É por isso que ao vivo é mais gostoso. Cuidado, pede um milho Que demora na semente Meu pai disse, meu filho Noite fria, tempo quente Lambada de serpente A traição me enfeitiçou Quem tem amor ausente Já me deu a minha dor No chão da minha terra Um lamento de corrente Um grão de pé de guerra Pra colher dente por dente Lambada de serpente A traição me enfeitiçou Quem tem amor ausente Já me deu a minha dor Lambada de serpente A traição me enfeitiçou Quem tem amor ausente Já me deu a minha dor O chão da minha terra Um lamento de corrente Um grão de pé de guerra Pra colher dente por dente Lambada de serpente A traição me enfeitiçou Quem tem amor ausente Já me deu a minha dor Lambada de serpente A traição me enfeitiçou Quem tem amor ausente Já me deu a minha dor Uh-oh-oh-oh-oh Obrigado.